Olá pessoal, tudo bem? Na receita de hoje vamos fazer um delicioso bolo de fubá. Nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de fubá, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, meio copo americano de óleo, 1 copo de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. Nós vamos fazer essa receita no liquidificador, vamos bater todos os ingredientes e vamos despejar numa forma untada e enfarinhada, ok gente? Ou se você preferir, você unta ela com margarina e polvilha com açúcar. Em seguida você deposita ali a mistura que você bateu no liquidificador. Vamos lá então a receita. Vamos precisar de um liquidificador, de preferência com um copo grande, tá pessoal? Para não ter problema na hora de bater os ingredientes. Vamos acrescentar 3 ovos inteiros, tá? Coloco aqui nessa vasilha que é para não ter perigo, não é? De algum ovo estar ruim e estragar aqui a receita. Então ó, 3 ovos inteiros. 2 xícaras de chá de açúcar. Os ovos e o açúcar. Vou dar uma batida para misturar. Meio copo americano de óleo de soja. 1 copo americano de leite. 2 xícaras de chá de fubá. 2 xícaras de chá de fubá. Fubá de milho, tá gente? 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Vamos voltar a bater. Uma colher de sopa de fermento em pó. 1 xícaras de chá de fubá. 1 xícaras de chá de fubá. 1 xícaras de chá de fubá. 2 xícaras de chá de fubá. 1 xícaras de chá de fubá. Numa forma untada com margarina e polvilhada com açúcar. 1 xícaras de chá de fubá. Você vai despejar aqui a mistura que você preparou no liquidificador. No forno pré-aquecido a 200 graus, já podemos colocar a mistura. 1 xícaras de chá de fubá. 45 minutos depois, no forno a 200 graus, eu já posso retirar o bolo de fubá do forno, ou a bolo de fubá. Então, pessoal, está assim pronto o nosso bolo de fubá, não é mesmo? É só partir. Está bem macio. Como eu já disse, levou 45 minutos para a sata no forno a 200 graus. Aqui o nosso bolo macio. É só partir para o braço. É só partir para a sata no forno a 200 graus.